Conheci um capeta em forma de guri Conheci um capeta em forma de guri De uma família tradicional Surgiu um menino que era mesmo infernal Seus primeiros passos, ainda neném, já foram gutinadas na canela de alguém Mas com esse, um capeta em forma de guri Com esse, um capeta em forma de guri Crescendo o menino, pra escola entrou, de cara feia logo a professora olhou No meio da aula, um teco fatal, mandou um coleguinha logo para o hospital E conheci, um capeta em forma de guri E depois da aula, na bola era o tal, quebrar as vidraças pra ele era normal Mas num belo dia, por perder um gol, botou fogo na casa e depois derrubou Eu conheci, um capeta em forma de guri Conheci, um capeta em forma de guri Aos 18 anos resolveu namorar, pois seu coração queria se apaixonar Um lindo brotinho, um lindo brotinho, ele conquistou Mas no primeiro beijo, os dentes dela quebrou Mas conheci, um capeta em forma de guri Depois disso tudo, conseguiu se casar Do seu casamento, não quero lembrar Saiu da igreja, saiu da igreja, de short e blusão Dizendo a todo mundo que era filho de Adão Mas conheci, um capeta em forma de guri Conheci, um capeta em forma de guri